Música 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 Amém 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 Não se lhe descanse, não se lhe descanse, não se lhe descanse. Se afirmar o amor que você vê, o salão e que você vê, venha,zytou! E aí, Adão! E à minha vida lhe dá, orando os senhores me são O que você vê, é o que você vê. Quando você vê, se arrasse o que você vê, é a mulher, é o que você vê. Mas o que você vê, é o que você vê, Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Amém. 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 O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 Amém. 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 E anglear um que ainda tem a Think of the sensitive Mas não tentou até toda a arpígelar E deixa em din oppender Além do Além do Amém 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 Música 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 Música